Após os dias de recesso prolongado, os compromissos estão de volta. Você teve recesso lá, Maní? Você teve? Não, eu não tive não. Em Governador Vladares, parece que o movimento ainda vai demorar um pouquinho para voltar à rotina, né? Vamos conferir aqui na reportagem do Sábio Scarabelli, que ficou comigo firme aqui também no Carnaval, né? É, dizem que no Brasil o ano só começa depois do Carnaval. O que se vê, pelo menos na região central, é um leve aumento do número de clientes nas lojas, que ficaram fechadas no início desta semana. Ainda é possível ver corredores vazios, mas para aumentar o volume de clientes, os saldões entram em cena. A empresa se preocupa muito com essas vendas reprimidas que ficam nesses dias que a loja fica fechada. E aí a gente utiliza muito as redes sociais, onde nossos clientes praticamente quase todos estão conectados em redes sociais. E aí a gente anuncia as nossas ofertas para que possa vir à loja aproveitar o saldão de liquidação. Entre os itens mais procurados estão celulares. O gerente explica que a alta demanda pode ser um reflexo da folia de Carnaval. Às vezes o foliões vai para o Carnaval, acaba perdendo o celular ou roubado. E aí a procura, a demanda desse segmento é muito grande. E a gente aproveita esse segmento para ofertar, ter um preço especiais, para que esses clientes possam aproveitar as melhores ofertas e produtos. Nesta loja de variedades, o movimento ainda era tímido nesta quarta-feira. Mas a gerente aposta nas promoções e condições de pagamento para atrair o público. Nós temos nossas promoções, que são trocadas toda semana. Cada semana são pelo menos três promoções. Temos também nossas formas de pagamento, que são no débito, crédito, PIX. Não cobramos taxas. Parcelamos em até dez vezes sem juros, ressaltando que com as parcelas mínimas de R$ 20. E aí a gente sempre repõe, tem sempre novidade aqui na loja. Entre os itens que mais são procurados na loja estão os materiais escolares e itens domésticos, comprados como reposição após as festas de Ano Novo e Carnaval. Normalmente as pessoas vêm repor aqueles itens que foram danificados, quebrados, nas festas de final de ano, depois do Carnaval, que são copos, lixeiras, talheres. São coisas mais para o dia a dia que tem uma alta demanda após esse período de festas que a gente tem. Que é bem procurado isso. Fora os materiais escolares, lógico, né? Que tem muita criança voltando agora para a escola. Aí, a turma está voltando aos poucos, né?